No dia 29 de outubro, é celebrada uma das invenções mais enriquecedoras do ser humano, o livro. O livro pode ser uma fonte inesgotável de conhecimento. Os leitores viajam para todos os lugares, não é isso? Na imaginação, além de adquirir cultura e muita informação também. Nossa equipe preparou uma matéria para você com a produção da Letícia Fagundes. A reportagem é do Pedro Magalhães. Estou curioso para acompanhar. Bora comigo. Ele pode fazer você viver momentos tristes, alegres e tensos. Com ele, você pode viajar o mundo e viver várias experiências da sala da sua casa. O livro é essencial para a humanidade, tanto para contar histórias quanto para difundir o conhecimento. É fundamental a leitura na vida das pessoas por uma questão de interpretação de um texto e interpretação até da vida. O livro, ele proporciona um conhecimento e também ele faz uma leitura do mundo. O livro é um refúgio. Eu tenho o livro como um refúgio na vida porque ele te tira de situações, ele te mostra a amplitude da vida, de tudo. O livro é uma porta aberta para o mundo. Poços de Caldas possui quatro bibliotecas municipais e uma biblioteca especializada. Ao todo, é um acervo de mais de 70 mil livros na cidade. Elas estão integradas num catálogo coletivo e nós já temos catalogado, somadas às quatro bibliotecas, cerca de 56 mil livros já catalogados. Mas eu dou estímulo que nós tenhamos de 70 a 80 mil livros em todo o acervo. E é um serviço que nunca acaba porque continuamente a gente recebe doações. Então, o acervo está sempre em formação. A biblioteca mais procurada do município é a Centenário, que fica aqui no Espaço Cultural da Urca. Durante a pandemia, nós tivemos uma pausa, mas mesmo assim, sem acesso ao público, na sala de leitura ou as estantes, na porta, nós ainda, no ano passado, em 2019, nós emprestamos cerca de 7 mil livros. Já a biblioteca especializada fica dentro do Museu Histórico e Geográfico e tem um acervo especial contando a história da cidade. Os livros da nossa biblioteca, eles são direcionados ao histórico local, a história, a geografia do lugar, as divisões das primeiras terras e abrange também umas micro-regiões próximas. Como os livros são mais antigos, é necessário um cuidado especial com todos eles. O primeiro ponto é que a gente não realiza empréstimo. As pessoas podem fazer a sua pesquisa aqui. Alguns desses livros a gente nem traz aqui para a mesa para pesquisa, a gente traz só o Xerox. E alguns livros, para a gente manusear, a gente precisa de luvas e máscara. Eles estão desmanchando, são muito antigas, exigem muito cuidado da gente, sabe? Dois livros estão entre os mais procurados do acervo da biblioteca especializada. Esse aqui, Memórias Históricas de Postos de Caldas, que ele faz um breve resumo da cidade. Conta sobre monumentos históricos, pessoas com nomes importantes na cidade, são os famosos locais. O livro do Mário Mourão, que é a síntese do histórico social de Postos de Caldas, ele é a ótica dele naquela época. Tanto a biblioteca especializada quanto as outras estão disponíveis para visitação da população aqui da cidade. E é importante ressaltar que todos devem aproveitar essa fonte de conhecimento, que é o livro. A gente pede para fazer um agendamento, sabe? Para não bater o horário, que acontecem reuniões também, porque a biblioteca é dentro do museu, é um espaço muito requisitado. Recentemente, cerca de uma semana, duas semanas, um decreto já abriu as portas para a biblioteca. Nós temos uma marcação nas mesas, diminuímos as cadeiras, tudo, o pessoal mantém a distância e, aos poucos, o público está retornando. As imagens são de Márcio Pinto, Pedro Magalhães, para o Plantão. As imagens são de Márcio Pinto, Pedro Magalhães, para o Plantão.